Música Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Dessa vez quero falar aqui do Lineage Revolution A galera estava me perguntando aí quando seria o lançamento De acordo com esse site que eu vou deixar aí na descrição Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí Lineage Revolution era para ser lançado esse mês E teve um cancelamento e a previsão está para novembro Não tem nenhuma data confirmada Mas está previsto para novembro agora Galera, eu só queria passar bem rapidinho para deixar esse recado aí Clica na descrição do vídeo aí E abre o link pelo Chrome para traduzir Porque está em inglês Se for o caso E fica por dentro aí do que está acontecendo, ok? Muito obrigado a todos vocês E até a próxima Falou, fui! Bounce E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí